E a gente vê aí o segundo, vigésimo, terceiro Congresso Brasileiro de Agronegócio, dia 5 de agosto. E ele é realizado anualmente, já desde 2002, é um Congresso Brasileiro de Agronegócio. E ele é organizado por quem? Pela Associação Brasileira de Agronegócio, que é a BAG. E quem é que está na BAG, na função de diretor ali, de toda a nossa região aqui, representando também toda essa expressão brasileira da entidade, é ninguém menos que Francisco Matur, Chiquinho Matur, da nossa terra, que já tem uma história tão grande aí, até recentemente secretário estadual de Agricultura, presidente de tantas feiras da AgriShow, enfim, tem um nome mais que inscrito como liderança importante nesse setor. E é ele que é diretor também da BAG, como disse que é, a Associação Brasileira de Agronegócio. E já faz parte da agenda, dos principais formadores de opiniões, executivos do agro, esse negócio todo, esse evento. E é sobre ele que eu vou conversar agora com o Chiquinho Matur. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. A BAG, na prática, para os leigos, eu sou um deles, faz o quê, Chiquinho? A BAG, ela trabalha transversalmente em todas as áreas da agricultura, desde produtos agroquímicos, sementes defensivos, máquinas, e propõe e consegue muita coisa de políticas públicas, Daércio. Esse é o grande desafio da nossa vida hoje, é propor políticas públicas aos governos que se sucedem a nível federal, a nível estadual. E a BAG, já com seus 31 anos, tem conseguido coisas extraordinárias para a modernização do nosso agro. E quando você aprofunda um pouco, nós trabalhamos também dentro da Anvisa, para aprovação de novas moléculas de defensivos, de fertilizantes, sementes, que hoje tudo tem transgenia, tudo tem moléculas modernas, e é nisso que a BAG trabalha. Na Anvisa, vocês são o quê? Consultores, por exemplo? Não. A gente propõe novas moléculas, porque tudo tem que ser aprovado pela Anvisa, porque a gente trata de saúde pública quando se trata de alimentos, né? Bom, aí vai uma atribuição nacional. Então, daí eu fico pensando aqui que vocês lidam com culturas muito distintas, entre Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? É, a BAG é uma entidade nacional, como a Associação Brasileira do Agro Negócio, e também com grande atuação no mercado internacional. Você sabe que o Brasil é um país de clima tropical, e quando a gente trata lá fora, nós tratamos nossos concorrentes. O Brasil é um grande exportador de alimentos, proteínas, soja, óleo de soja, alimento industrializado. E é nessa área que a BAG trabalha, promovendo e contando lá fora o agro brasileiro como ele é, e não como nossos competidores ou algumas pessoas menos avisadas ou menos informadas tratam o agro, né? Muito bem, vem aí o 23º Congresso Brasileiro de vocês, e aí eu pergunto qual é a pauta deste ano, Chiquinho. A pauta deste ano, novamente, biodiversidade e meio ambiente. É disso que nós vamos tratar predominantemente. Porque é bem amplo aqui num país tão campeão de biodiversidade como o nosso. É, o país é o campeão de diversidade, Daércio, e a gente todo dia tem que mostrar para o meio urbano como se produz. O que o agricultor passa lá, o pessoal diz que a gente, que o agro envenena, que o agro, mas todo mundo tem que se alimentar. Alimenta tão sadio hoje que não há esse problema de pesticida. Vou te dar um exemplo, talvez isso feche. Por exemplo, o Japão gasta 95 dólares por tonelada de alimento produzido. O Brasil gasta 8 dólares em defensivos por tonelada de alimento produzido. E no Japão nós temos a população mais longeva do mundo que está lá. Então o Brasil, primeiro que defensivo é muito caro, segundo que nós temos tecnologia para aplicação de defensivos hoje de forma localizada. Porque no passado você tinha uma incidência de praga, você fazia o quê? Pulverização em área total. Isso não existe mais, já acabou há muito tempo. Defensivo é muito caro, não dá para jogar fora. O Cerrado, por exemplo, já está consagrado no Brasil. Existe alguma região do Brasil em que vislumbra-se, ou vocês já estejam atuando no sentido de criar um novo cinturão de alta produtividade, ainda que de outras culturas que não de commodities, por exemplo? Daércio, foi muito boa a sua pergunta, é perfeita. No Brasil nós temos hoje 160 milhões de hectares ainda de pastagens. Pastagens assim, em grau elevado de degradação, pastagens que já não são produtivas. E é sobre essas áreas que nós estamos trabalhando e fazendo integração, lavoura, pecuária e floresta. Essas áreas se tornando produtivas, região que já está com erosões profundas, transformando em áreas produtivas, em cima de pasto velho, pasto muito antigo, que um dia foi aberto, talvez no tempo do Império até. Então, essas áreas que estão sendo incorporadas à produção de agropecuária. Numa pecuária moderna, numa agricultura moderna, em solos arenosos, que é a predominância do Brasil. E aí que nós estamos crescendo, já temos 18 milhões de hectares no sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. Começamos em 2006, Daércio. Em 18 anos foram feitos 18 milhões de hectares. É um número, assim, assustador. Para o Brasil, um número assustador. Lá fora, a gente assusta mais ainda, quando você conta esses números e mostra a nossa capacidade de produzir em solos pobres. Mas nessa empreitada, nessas novas empreitadas aí, que você animadamente fala sobre elas, está-se pensando em agregar valores, em, por exemplo, produzir tanto quanto também, como é que eu diria, industrializar toda essa produção e não mais entregar de bandeja, por exemplo, só matéria-prima? Daércio, nós vendemos o que o mundo quer comprar. Tem mercados que só compram matéria-prima, como o soja em grão ou milho em grão. Não há problema nisso. Por outro lado, tem uma indústria que se desenvolve. E a indústria mais moderna do Brasil é a agroindústria. Aquela que processa, aquela que vende o frango temperado, pronto, do freezer ao forno, para o paladar de cada mercado. Por exemplo, o mercado do Oriente Médio, ele tem lá seus paladares. Então, esses ingredientes são comprados, trazidos para o Brasil, produzidos como eles querem. Então, a indústria mais moderna do Brasil hoje é a agroindústria, porque ela cumpre normas internacionais de sanidade. E ontem, antes de ontem, desculpa, saiu um decreto do governo federal permitindo o autocontrole. Quer dizer, o nosso nível de confiança se elevou tanto que o mundo já reconhece o Brasil como um país absolutamente confiável na produção de alimentos. e é disso que a gente trata também no Congresso da BAG. Da BAG. Ô, Chiquinho, você está falando aí de um país inteiro continental como o nosso e falando das mais diferentes culturas. Eu não posso deixar de perguntar, porém, de uma delas, pelo momento que está vivendo e que foi razão de matérias, agora, recentemente, aqui no programa, que é o avanço da citricultura para o estado de Mato Grosso do Sul. Qual é a avaliação que você faz disso? Tem realmente a perspectiva de crescer por lá a citricultura ou é fogo de palha? Não é fogo de palha, é um fato. Nós temos na nossa região comprometimento com pragas, que o greening tem devastado os pomares e cítricos do mundo todo. No Brasil não é diferente. Então, naturalmente, está se buscando uma região onde ele tenha menos citricultura para poder desenvolver. na nossa região, você vê que hoje nós temos pouquíssimos palmares na região de Matão, na região de Bebedouro, Limeira, praticamente você não encontra mais. Então, está se migrando, já migrou para o sul do estado, agora está migrando do estado de São Paulo para outras regiões, teoricamente menos suscetíveis a pragas. Se a migração toda vai levar as atuais grandes indústrias para mais perto ou pequenas unidades fabricantes industrializadoras do sul, lá mesmo naquelas regiões? Eu não conheço o planejamento estratégico deles, mas certamente, e o mais lógico, é ter menores indústrias dentro da área de produção. Porque laranja, ela não suporta uma logística de longa distância. Ela precisa ser colhida e processada muito próximo da indústria. É possível que a gente não perca as nossas indústrias da região, que são grandes, muito bem estruturadas, mas teremos pequenas unidades em outras localidades. Você vê a diversidade que tem empresas da nossa região aí, em várias cidades do estado de São Paulo, eles têm indústria. Então, deve correr por esse caminho aí. Ok, já falamos que o Congresso, já é o terceiro Congresso Brasileiro de Agronegócio da MAG, vai acontecer no dia 5 próximo, porém, não dissemos local e como obter informações, algum site que possa ser acessado? Tem o site da BAG. Sim. E o evento vai acontecer, como todos os anos, no World Trade Center em São Paulo. Muito bem. Aí, mais informações, acho que consultando lá no próprio Google a BAG, você vai dar... Vai encontrar todos os detalhes, os palestrantes, os premiados, vai encontrar tudo lá, dá isso. Ok. Fiquinho, muito obrigado pela sua gentileza, um bom café da manhã a você e um bom dia. Desculpa, desculpa, repete, por favor. Não, eu disse muito obrigado a você, um bom café da manhã, porque escutei umas xícaras batendo aí, eu mando um café da manhã, Chico. Nós estamos no Rio de Janeiro, num evento chamado Rio Mais Agro. É que o Rio é lembrado sempre, o Rio tem também sua parte agricultável, é bom lembrar, porque a gente olha o Rio pelas praias e belezas que tem, mas tem também... É a hora de consumir o que nós mesmos produzimos, né, Daércio? Tadinha. Um abraço, meu Chiquinho. Obrigado pela atenção. Um abraço. Aí, conversei com o Chiquinho Maturro, matonense, mas que sempre está entre grandes empreitadas aí do setor do agro e, nesse momento, na condição de diretor da BAG, ele falou sobre esse congresso que vai acontecer, o 23º Congresso Brasileiro de Agronegócio, dia 5 agora.